No episódio anterior de A Vida É Estranha... A gente tirou uma selfiezinha de manhã. Foi story, bem patrícia, bem feminina. Tá, caralho. Deixa eu ver como é que ficou. Tudo. Aceita. Eu já tive essa toalha pirata de pirata desde que nós fomos crianças. Seria. Imagina como é que deve ter essa toalha. Tá até desbotada, de jeito que ela já fazia uma xereca. Desde criança que tem essa toalha, credo. Tá na hora de trocar, né, querida? Ah, eu vou querer uma rapadurazinha com um pouquinho de farofa e uma carnezinha do sol. Só pra dar uma... 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 como é que eu posso dizer? Uma substância, né, pra hoje. Tiva um pouquinho de cuscuz também com café, também ajuda. E uma garapinha de açúcar pra fechar o tempo, tá? Mas se não tiver, pode ser ovos com bacon. Oceano e bacon, tudo o que eu acho. Eu não sei a Chloe tão bem como eu pensei. Max Caulfield. Você é realmente jealous de Rachel? O ciúme, eu ciúme? O orgulho vem aonde, querida? Aqui na testa. De jeito nenhum. Eu com ciúme dela, coragem. Ciúme de sapatão. Quem tem ciúme de sapatão é o quê? Salto alto do pé. Esqueci o que eu ia falar. Vou tentar aqui o número da rifa. É exército. 63567. Ah, cacete. Paz. Não tem jeito, Max. Ele totalmente trocou o laptop. Eu não vi um pai do céu. Bicho, que boicinha é essa fila da putas? 072007. A Kate fica no banheiro mais tempo do que os outros amigos. Drogas, errou. Siririca é o nome disso. Ai, coragem. Vi a Kate ajudando o Jefferson após a aula. Não confiar em homens adultos com calvanhaque. Essa maricona, ela é seca, hein? A Kate ficou isolada desde a festa do Vortex. Nem mesmo foi a igreja. Drogas. Nossa, pra esse homem, tudo esse homem é drogas. Fulano, não sei o que. Esse aqui é peido. Drogas. Meu pai do céu. O que é isso? Acordou tarde. Drogas. Fez um almoço. Drogas. Eu vou sair dessa casa. Vem embora dessa casa. Listen. Quando eu fui através do laptop David, eu encontrei fotos de Rachel e Frank sendo mais do que amigos. O que você não tá comendo, credo? E o garfo vai sem nada pra boca, Mi. Animação. Eu não acredito que você se acusou com ele. Não mais. Temos que ser ninjas casual aqui. Chibos. Ok, aqui é o plano. Eu vou ir ao diner e distrair o Frank por dizer que eu tenho esse dinheiro, mas ele precisa vir comigo. Então, você vem e reúne, então o Frank não me vê. Então, você pode dizer o Frank que ele precisa ver o seu carro, e então você reúne depois que você recebe o clave. Entendi, foi nada, mulher. Você tá drogada, uma hora da manhã. Credo. Não deixe meu plano épico ficar em frente de você. Eu vou tentar escragar um Scooby para distrair o seu mangy mutt. Agora, eu vou encontrar uma maneira rápida e rápida para se acusar as caixas de Frank. Preciso de uma maneira rápida. O que eu faço, bicho? De uma maneira rápida. Meu pai do céu. Opa, meu pai. Oi, papai. Papai aqui. Sinto por não ter entrado em contato antes. Sei que eu estou chateada, mas sua mãe e eu sabemos o quanto você fez o possível para salvar a garota. Algumas coisas apenas estão fora do nosso controle. E se quiser voltar para casa agora para relaxar, talvez mudar para uma escola daqui. As portas estão mais que abertas. Com amor, papai. Ai, papai. Adorei. Valeu, papai. Está sendo bem intenso por aqui. Não estou pronta para voltar para casa. Conversamos depois. beijos do Mecas. Papai maravilhoso. Amo. Que porra é essa? Que nojo. Que nojo essa maricona. Sickening. Que mais? Que merda nojenta. Como estão os peixes hoje? Nossa, que maricona abusada, credo. Eu, hein? Só fiz uma pergunta, fila da puta. É a mudança climática. Isso é um crescimento global. Você não estuda? Você não acha que isso pode ser, tipo, um mudança climática ou algo? O mudança climática já mudou por aqui. Eu só vi aquele Prescott Brat ter um fit por si mesmo no parque. Ele não sempre tem um fit? Ele não é o único. Você conhece o que estava acontecendo com os peixes em torno de Arcadia Bay. Desculpa, eu estou muito assustado para falar sobre isso. Olha aí, filho. E aí, cara, um bagulho de maricona safada. Estou pronto para nosar de novo. Ah, mas eu preciso pegar essas peixes de Frank. Ai, Wally. Essa bicha quer? Eu consegui comprar os ingressos para nós dois. Tive que batalhar com meia dúzia de valentões por eles. Aliás, malditos nerds. Caguei. Caguei, querida. Porra de nerds. Olha o Nathan. Shhh. Cadê o Frank? Colicial. Ui, ai. O que é isso, bicho? Parece gostoso, mas a minha necessidade de chave vem primeiro. A chave? Eu preciso de que eu gostasse a chave. Ai, que música é essa? Não pode me derrubar muito. A gente vai conseguir assistir Chaves, gays. Ai, tá aqui. A gente vai conseguir assistir Chaves, gays. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O Frank. Lata. Derramar. Derramar a lata. Derramar a lata. Derramar o prato. O que? Eu só queria ver o que vai acontecer se eu fizer isso. Mas que merda é essa? Eu vou matar você, filha da puta. Eu vou te matar, porra. Não, volta no tempo. Foi muito abusada. Foi muito abusada, querida. Não tem fome. Lata. Derramar a lata. Derramar o prato. Você comete como um pão. Procure o pão. Eu estava comendo essas bens. Você está maluco? Eu estava comendo essas bens. Ui, filha da puta, escorregou, pedaço de merda. Gente, é a hora. Falar com ele. Ok, querida. Mas a senhora é muito abusada, não é maricola, para vi estar na filha de idade. Você é muito feliz. Morre engasgada mesmo. Morre engasgada mesmo. E aí, eu vou te dar um dia de idade em cima, até que eu vou te dar a informação que eu preciso. O que é agora? Deve ter a chloe. Poder eu te dar a chloe? Você deveria ser uma estudante inteligente? Você vai descobrir se você me fazer um favor. Obrigada, minha mãe. Mas eu não preciso de um favor. E chloe não tem nada de mim. Rachel! Ah, o que é que é? Ah... Cala a boca, Draco Malfoy. Vem pra cima da mamãe. Vem que eu cago a tua cara de novo, rasgo tudo. Oh, é? Você não deveria ter b****nichado em mim com esse princípio do diabo. Raquel e Frank. Deixa eu ver. Raquel e Frank, lógico. Raquel Amber represents Blackwell. Com Frank Bowers. Bowers ain't no student anymore. Sadly, he does represent one side of Arcadia Bay. I want you to stay out of his orbit, okay? He man that rabid mutt. I heard something about Frank Bowers and his puppy. My boy does love his dog. Especially when the dog is your personal drooling bodyguard. You couldn't bet he trained that poor thing on blood. Gross. I wouldn't bet. Where did he get the pup? Frank used to bet on dog fights. To his credit, he had a revelation. He saved a bunch of the dogs. Kept one for himself. He's still a creep. You and that Chloe stay away, right? Okay. Droga essa vida, Kate Mars. I bet you hoped that Kate Mars would stay quiet. Idiot says what? Did you drug her? You were so stupid, Max. You think you're so goddamn smart, too. Don't push me, girl. You don't want me for an enemy, understand? Do you? Oh, she got nervous. She got nervous. Plus, you're an adult now. I can sue your dumbass for libel. Thanks. Now fuck off, Dyke. Sapatão? O que, querida? Ah, não. Agora você exagerou. Holy shit. What do you want now? Quero saber das drogas à venda. Listen, Nathan. I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank. Know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down, hard up. Deal. You'll get your school supplies. Just go over Frank and whisper higher education. You'll hook your ass up. Ah, educação superior. Ah, o segredo é esse. Ah, ah, ah. Educação superior. Ah, eu queria uma educação superior. What the fuck now? Cachorros salvos. You act so scary, but you did save all those dogs. One, I'm not acting. Two, who told you about the dogs? It's actually a great story. You're an animal lover. Could I pet the doggy? I could go grab him from your RV right now. Huh. I won't even let you pick up the dog shit. Ah, essa maricona é o ó, viado. Essa maricona é um lixo. Besides, you don't want a lixo. You want these keys right here. Look at your eyes dilate. You're worse than a jockey, Max. No fix for you. Bicho, essa maricona é o demoníaca. Como assim, bicho? O que, querida? Olhar? Pegar, fila da puta. Tchau. I'm afraid I'll have to take your keys now, asshole. You did not just do that. Give me back my keys, bitch. Give me my keys now. O que que eu faço, gente? Mantém o botão direito mais se precisando de voltar no tempo. Tu tem que voltar no tempo? Continua, agora voltem à Chloe. Você está me confundindo? Eu gostaria de falar, Max, mas estou derrubando no ônibus. Coloque! 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 O nome do cachorro é Chareca, morta. O cachorro está ocupado agora, mas ele pode voltar. Abre! Entra! Ligeira! Verdade! Eu pensava que a minha sala era uma maldita. Você não é uma maldita. O rosto de catinga de homem que está nesse quarto. Foda-se! Ele não é uma maldita. Não é uma maldita. Pelo menos eu não pensei assim até que eu vi ele com o brancelete de Rachel. A tira-se de sovaco que está aqui. Tá, pôde. A outra vai sentar nessa cadeira. Então, nós podemos cruzar em todo lugar com esse rapido. Você pode ver a gente indo até a costa de Big Sur e além? Sim. Nós estamos derrubando o carro. E você me derrubar como você me derrubou para te adorar? Eu sei. Eu sei. É só o dia-dreamento. Ah, vamos te lascar, pôr de zoina acordada. As pistas, as pistas. Tijeras do cão, comida do cão, garrafas do cão. Você escuta a área enquanto eu... ...hacko seu computador para a informação. O que é isso? 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 Ah, recicla, cara. Credo. A pia. Deixa o espelho, credo. Parece espelho de banheiro público. Mulher, eu quero uma ferramenta, uma faca. Pega a faca. Agora vamos aqui. Uma faca. Passa a faca aqui que dá certo. Ah, querida. Ui, foi tudo. Quebrou a faca, viado. Que falta que é essa? Não é tramontinho. Ixi, não tem nada aqui, bicho. Que é isso? A faca quebrou, gay. Não é tramontinho, jamais. O que é que tem aqui? O armário. Uh, Frank's stash. Mocó de Frank? O que é isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar no tempo. bem abusadas. Ó. A gente não perde a faca. A gente tá com a faca e vai abrir esse aqui com a faca, ó. Minha blade vai abrir qualquer portal. Espertíssima, querida. Aceita, mamãe. Ah, que que é isso? Um livro? Oh, cara. A cara de Rachel e o Frank. Tô passada aqui, tá parecendo o jogo do Scooby-Doo, descobrindo o caso. Eu não sei se eu deveria ser tocada ou distúrbida. Frank B. Espero que leia assim que acordar. Sinto muito sobre ontem à noite. Eu estava sendo uma escrota menstruada, monstruosa e descontei em você. E no coitado do Pompidou. Tem muita merda acontecendo na minha vida e às vezes eu acho que nunca vou sair da Arcadia Bay. Ainda bem que tenho você. Você é uma das melhores coisas que eu tenho aqui e sempre sorrio quando penso em nós juntos. Vamos dirigir para fora daqui para sempre. Amo você para sempre. Coração, rá. Estou feliz que a Rachel conseguiu conduzir essa bicha. Ela parece realmente feliz. A Rachel realmente estava estourando com o Frank. Estou aprendendo mais sobre a Rachel do que eu queria saber. Morta, bicha, nude, chorosa, gay. Passada. Hum. Problema no paradiso. Não foi legal o que você fez. Frank, não foi legal o que você fez. Eu não copie as drogas. Você realmente me assustou. Achei que nunca fosse relaxar. Nunca vi você agir daquela forma. E da próxima vez será a última. Sou Leonina. Olá, a louca do signo. Sou Leonina e nós não nos olhamos para trás. E nós não olhamos para trás. Não me importo com você e com a gente. Então é melhor acabar com a nossa rotina. Beijo, rá. É Leonina, querida. Ela é Leonina. Pesou. Chloe. Já achei que eu procurava. Mostra a gente a ela. Olha aqui, Chloe, que eu achei, Sapa. Preste atenção. Babados, querida. Isso é começar. Calma, querida. Ninguém te perdoou. Pesou. Quem não? Fala com todos. Oh! O ratão quer essa? Doente da cabeça, credo. Mulher, volta aqui. Tu é doente, rapariga? Tu é louca? Tchau, 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 tchau.